E eu me entregaria para sempre para te tocar Pois sei que você me sente de algum modo Você é a coisa mais próxima do paraíso que jamais estarei E eu não quero ir para casa neste momento E tudo que posso saborear é este momento E tudo que posso respirar é sua vida Porque cedo ou tarde isso vai terminar Eu apenas não quero sentir sua falta esta noite E não quero que o mundo me veja Pois não acho que eles compreenderiam Enquanto tudo é criado para ser destruído Eu apenas quero que você saiba quem sou eu E você não pode enfrentar as lágrimas que não estão vindo Ou o momento da verdade em suas mentiras Quando tudo parece como no cinema Sim, você sangra apenas para saber que está viva E eu não quero que o mundo me veja Pois não acho que eles compreenderiam Enquanto tudo é criado para ser destruído Eu apenas quero que você saiba quem sou eu E você não quer que o mundo me veja E você não quer que o mundo me veja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não quero que o mundo me veja Pois não acho que eles compreenderiam Enquanto tudo é criado para ser destruído Eu apenas quero que você saiba quem sou eu Eu não quero que o mundo me veja Pois não acho que eles compreenderiam Enquanto tudo é criado para ser destruído Eu apenas quero que você saiba quem sou eu Eu apenas quero que você saiba quem sou eu Eu apenas quero que você saiba quem sou eu